Marquinhos, a gente tem visto, acho que finalmente no futebol brasileiro, aos poucos a gente vai deixando de lado o volante que só marca, o meia que só constrói e o meio de campo do América é um pouco disso. Hoje tem o Lucas Cal, o Juninho e o Alê e a marcação começa lá na frente, principalmente com o Juninho e Alê tentando destruir já na construção do adversário, o Lucas Cal um pouco mais recuado. Mas é um jogador que sabe construir também, tem um bom passe, é zagueiro de origem. Por diversas vezes a gente já viu gols do Alê, o Alê finalizando, chegando na área, a bola que vem do lado para ele fazer de cabeça. Lá em Recife o Valora que entrou no lugar do Alê, acabou decidindo o jogo da mesma maneira a bola que vem de lado, o meia pisando na área fazendo gol. É uma tendência, independentemente de ser time grande de ter investimento ou não, ter mais meio campistas e menos jogadores como o volante Brukutu, o meia que só constrói e marca pouco. É o todo campista mesmo, o futuro do futebol brasileiro? Edu, primeiro eu quero te parabenizar por essa análise e por essa leitura tática. E realmente é uma tendência no futebol mundial. O meia e volante, o qual era característico antigamente, hoje mudou. Hoje nós chamamos essa função do meio de médio, aquele atleta que joga de área a área. E nós temos no América essas características e eu gosto desse modelo de jogo. Os meus médios entram na área e eu cobro muito eles. E vale lembrar que o gol, o segundo gol, eu acho que contra o Fortaleza, o Juninho também, um atleta que entra muito, que ataca muito esse espaço, entra muito na área e finalizou para que depois do rebote o Fabrício pudesse finalizar uma segunda bola e o Azevedo ter feito gol. Mas é uma tendência no futebol mundial, pelas características, pelo desenvolvimento não só da parte física, mas agora o futebol brasileiro, com a chegada dos treinadores de fora, principalmente no mercado europeu, do Jorge Jesus, do São Paulo, ele tem trazido essa evolução. E olha o que o Kuka tem feito aqui no Galo. E não só aqui, o que ele fez nos últimos anos, o principal treinador do futebol brasileiro, chama-se Kuka. Por mais que tenha vindo treinadores estrangeiros, mas nos últimos anos o Kuka ganhou tudo, né? Libertadores, bicampeonato brasileiro. Então acho que é uma tendência e nós temos que estar muito atentos, estudando muito, para que possa colaborar e evoluir não só na profissão, na função. 8 horas 39 minutos.